Olá pessoal, tudo bem? Seguimos com nossas perguntas e respostas. Hoje vamos falar sobre sorvete em geral e sobretudo sobre os cremes, ou seja, aquele sorvete base leite. Nosso amigo Luiz nos pergunta como podemos aumentar o overrun da nossa reseta, ou seja, a quantidade de ar nossa reseta. Luiz, infelizmente essa é uma tarefa muito complicada no sentido, não é complicada porque podemos só aumentar as proteínas, possivelmente comprando proteínas do solo do leite, que hoje em dia vendem separadas, aconselho as isoladas ou hidrolisadas, mais que as concentradas. As concentradas não têm um efeito tão grande. Então, aumentando essas proteínas, automaticamente aumentará o overrun. Eu até fiz provas e cheguei até a ter 100% de overrun com uma máquina discontinua. Estamos falando de sistema discontinuo, obviamente, não de sistema continuo. O problema qual é? Quando você aumenta o overrun, depois a dificuldade é intratar essa ar. Ou seja, o sorvete, digamos, grande parte dessa ar será perdido. Ou seja, quando sai da máquina terá um bom overrun, mas depois já de 5 ou 6 horas, infelizmente, não tem como segurar esse ar. Tem que aumentar um pouco a gordura e essas coisas. Então, a única forma, repito, de aumentar o overrun é aumentando a quantidade de proteína. Aumentando, digamos, fazendo uma particular proporção entre gordura, podemos dizer, saturada e insaturada, gordura que cristalliza e grudura que não cristaliza. Essa pode ser outra opção de aumentar um pouco, mas essa são os únicos dois ingredientes que conseguem aumentar o overrun dentro do sorvete. Pelo resto, depois, o overrun depende também de máquina, os raspadores, aqueles raspadores aos lados, se são velhos, novos, velocidade da máquina, depende de muitas coisas. Então, é uma tarefa complicada, digamos, aumentar, repito, não aumentar, podemos. Depois será também complicado segurar esse ar. Ok? Essa era a resposta para o nosso amigo Luiz e nos vemos na próxima pergunta. Tchau!